Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes de celebridades Não são todas, tá? Que eu tenho todas as celebridades que eu tenho Na minha coleção tem aqueles que eu mais gostei Tem alguns que eu já tive, já fiz até vídeo com eles, mas não gostei, não rolou, desapeguei Então aqui tem só aqueles que realmente eu gosto e uso Alguns já foram descontinuados, gente, então eu não vou ficar fazendo resenha Eu vou falar um pouquinho de cada um, o vídeo é só pra mostrar pra vocês mesmo Pra compartilhar com vocês os meus perfumes de celebridade, tá bom? Eu espero que vocês gostem Então vamos começar, eu vou começar com esse que foi descontinuado Infelizmente, uma pena, que é o Outspoken da Fergie Ele é um oriental amadeirado e ele tem notas de açafrão, de cassis, flor de maracujá, vérteve, tem couro E ele é um perfume assim, gente, que infelizmente, eu não sei porquê A gente não sabe o que acontece Eu ouvi rumores que ela mandou tirar, então eu não sei, eu não vou passar a informação errada pra vocês Mas foi descontinuado e muita gente ficou órfã nesse perfume Ele lembra o Amarige, né? Então a gente tem o Amarige aí ainda Só que ele lembra, ele não é idêntico ao Amarige A diferença é que ele tem uma pegada mais noturna Eu acho que ele é um perfume mais noturno Ele tem um corpo menos floral, sabe? Eu não acho ele floral como o Amarige O Amarige é floral Ele tem mais presença, ele é um perfume mais encorpado Que pra mim me remete à noite bastante Pra mim seria uma versão noturna da Amarige E a gente pode matar a saudade com o Amarige Mas é uma pena, né? Porque esse perfume era até um preço bem legal Quando vinha na revista do Avon Pena que foi descontinuado Outro descontinuado também é o Someday Do Justin Bieber Esse perfume é uma delicinha, gente Muito verão, sabe? Primavera Ele é um floral frutado gourmand E ele tem nota de almíscas, de baunilha Tem bagas vermelhas Eu sinto bastante aqui frutas vermelhas Me remete muito a isso Uma salada de fruta bem suculenta Frutas suculentas me remete bastante a isso Ele já foi comparado também ao Viva La Juice E eu não tenho Viva La Juice Mas eu fiz questão de entrar na loja E pra ver se realmente parecia, né? Se tinha essa semelhança E sim, ele lembra bastante o Viva La Juice Outro que também foi descontinuado aqui Que a gente não tem mais É o J Love da Jennifer Lopes Infelizmente também Ele vinha na revista da Avon E quando eu vi esse perfume Gente, eu achava ele assim Que ele era aquele perfume de mulherão Aquele perfume assim Provocante, sedutor Mas ele não tem nada disso Ele é um perfume Ele é um floral frutado E assim, eu sinto bastante notas de fruta nele Ele é um perfume bem verão Bem diurno Ele me remete a alguma coisa assim Muito sensual, muito noturna E não tem nada disso Ele lembra assim Muito verão Muito praia Como que eu vou dizer pra vocês Dia bem Dias assim de verão De primavera É um perfume bem alegre Muito aberto Não tem nada de sensual Pelo menos eu tinha essa sensação Essa impressão dele Ele tem uma evolução linear E ele é um perfume assim Pra você Que pelo menos eu acho Ideal pra usar no dia a dia Outro que foi descontinuado É esse aqui Da Beyoncé O Red Roche Eu acho que é assim que fala, gente Da Beyoncé Que também Eu me lembro que tinha na Avon Eu não lembro se era esse Ou se era aquele mais rosinha Mas ele tinha na Avon também Pra vender Ele é um floral frutado Mais frutado que floral Eu sinto muitas notas de fruta Também me remete a essa nota de fruta Frutas tropicais, sabe É um perfume assim Pra usar mais no dia a dia Na primavera Em dias assim Mais frescos também Ele é docinho Então às vezes no calor Eu acho que pode Por ele ser bem doce Tem muitas frutas De repente ele enjoe Mas em dias frescos Dias de primavera Eu acho que ele vai super bem Tem uma saída assim Bem frutada Eu sinto bastante O maracujá e a cereja É um perfume encorpado também E não é cítrico Ele é mesmo assim Aquelas frutas doces E suculentas Mas frutas doces Não tem frutas cítricas aqui E ele é encorpado Por causa da madeira As madeiras aqui Elas deixam o perfume Com uma certa consistência Ele não é um perfume aquoso Ele é um perfume bem encorpado É um perfume De presença e de corpo Bom Eu acho que eu falei De todos os que já foram descontinuados Então agora eu vou falar pra vocês Os que a gente ainda encontra Nas lojas Lá atrás Eu tenho o J-Lo Da Jennifer Lopez E esse aqui gente Pensa num perfume De mulher rica Fina Um perfume sofisticado Um perfume clean Eu sou apaixonada por ele Ele me remete assim Aquela pessoa elegante Aquela pessoa que acabou de tomar banho Ele tem uma certa Enquanto ele tem presença Ele tem um certo frescor Que não é cítrico Aquele frescor mesmo De gente limpa De que tá com roupa limpa Que acabou de tomar banho Ele me remete muito a isso A elegância também Esse perfume de todos É... Mesmo sendo um ojo de toalete É o que mais fixa na minha pele Esse perfume já fixou na minha pele Por 10 horas E ele também Se for usado assim Se não for usado com moderação Ele pode ser uma bombinha De sufocar Ele é um floral Mas não é um floral bobinho não Ele tem uma presença E ele pode ser uma bombinha também Deixa eu tirar daqui Os que eu já falei Bom, eu vou falar dos meus amores Tem que falar deles Que é o Fantasy Tradicional E o Fantasy Rainy Bom, o Fantasy Tradicional Ele já é um perfume bem conhecido Quem não conhece O próprio já sentiu por aí Os inspirados nele Esse perfume foi muito, muito assim Copiado Teve muitas inspirações ele Bom, gente O celular acabou a memória Eu tive que apagar algumas coisas aqui E vamos continuar Então Ele é um Como eu falei Um floral frutado gourmand E ele foi muito inspirado Então a gente, né Tem muita gente que eu sei Que não conhece ainda Então É um perfume docinho Marcante Noturno É Pra mim Me remete muito a festa É um perfume alegre também É um doce Mas não é um doce Que chega a ser enjoativo Já esse aqui Ele é um oriental floral Ele foi lançado agora em 2019 E ele Tem alguma coisa Do tradicional Mas ele tem uma identidade própria É um perfume muito, muito alegre Muito assim Diurno É O frasco É um encanto, né É que a gente não vai conseguir ver Mas ele começa Ele tem um degradê assim Que remete mesmo a arco-íris Tem resenha dele no meu canal, gente Eu vou deixar embaixo o link Pra vocês verem Quem não viu Dá uma olhadinha na resenha, tá Eu já falei dele aqui Que eu morri de amores por ele também Ele é um perfume assim Alegre Diurno É Também pode ser usado em festa Também Ele é um perfume festivo, gente É um perfume alegre e festivo E que Pra mim Me remete muito a isso A dias de primavera A dias Ensolarados Dias alegres mesmo E noites festivas também E ele tem uma nota aqui Bem marcante Bem presente Que eu sinto bastante Dessa nota de algodão doce mesmo Daquele açúcar queimado Pra fazer o algodão doce Como eu falei no vídeo Não é aquele açúcar queimado Que você vai fazer uma calda É aquele açúcar Que você fica perto da máquina E sente aquele cheirinho Daquele açúcar sendo trabalhado Com aquele corante Deixa eu tirando aqui, tá E aqui Esse aqui eu já falei também É um perfume que eu gosto bastante Que é o Hair Olha a tristeza Já vai virar um falha nossa aqui Um Hair Golden Secret Do Antônio Bandeiras Do Antônio Bandeiras Eu tenho ele E tinha também O Blue Seduction Mas o Blue Seduction Não rolou muito Eu até desapeguei dele E eu fiquei com esse Porque esse aqui Ele é um oriental floral E pra mim, gente Ele me lembra muito o Animale Eu já falei em outros vídeos Ele tem uma pegada Assim, uma vibe Parecida com o Animale E eu acho ele mais fácil De usar Do que o Animale Esse aqui ele é uma versão Assim, ou de toalete Do Animale Talvez É uma versão mais Aceitável Até nos dias quentes À noite E menos da tarda Não tão vintage Como o Animale Então ele tem uma pegada Mais atual Então pra mim Ele é mais fácil De agradar De repente Sou eu Que tenho essa associação Acho ele parecido com o Animale Se alguém mais acha Fala aqui Se vocês acham Que não tem nada a ver Também fala aqui pra mim Pra eu saber Mas pra mim Quando eu quero Tô afim de usar o Animale Mas eu sei que ele vai incomodar Ou eu não quero aquela fragrância Tão marcante Eu vou Eu opto por esse aqui também E agora ficou os da Shakira Deixa eu mostrar pra vocês Então Esse aqui É o S-Buy Shakira Ele é um floral frutado De 2011 Ele é um perfume Muito suave Muito assim Intimista Ele fica Rente a pele Só que gente Ele tem uma Uma marcância Tão boa Ele é um perfume Muito encorpado Ele me remete A alguma coisa assim Licorosa Ele tem umas florzinhas Olha No fundo dele Uns coraçõezinhos Que florzinha Ó Coraçõezinho Deixa eu colocar assim Pra ver se vocês conseguem ver E ele é É um perfume Forma de gel É bem gostoso E eu acho que isso Também influencia Na minha percepção Gente Fala pra mim Se vocês concordam comigo Eu acho que ele tem Uma pegada Muito encorpada Um pouco licorosa Não sei se a mente Da gente faz A gente pensar isso Mas pra mim Ele me lembra muito Ele sai em forma de gel E se você Você consegue sentir Ele Um perfume Mais assim Substancioso Ele não é um perfume Tão líquido E fica bem gostosinho Também Mas ele me chama atenção Por ele ser suave Mas ele ser marcante Sabe Ele tem uma marcância Apesar de ficar Muito rente a pele Ele é um floral frutado Ele tem uma pegada Quente Deve ser por conta Da baunilha E do almíscar Que tem nele Mas ele é Tem uma pegada Licorosa e quente Que eu gosto muito Ele é diferente Dos outros perfumes E por último Gente Eu tenho aqui O Love Rock Da Shakira Vai Shakira também Ele é Um floral frutado E nesse perfume Eu sinto muito As notas Assim Eu sinto muito As notas De frutas vermelhas Principalmente A maçã A maçã vermelha Aquela maçã madura Até o azedinho Da maçã Eu sinto Nesse perfume Ele é um perfume Assim Bem alegre Não é nada noturno Ele parece Pelo frasco Não sei Me remete a alguma coisa Mais noturna Mas ele não é nada noturno Ele é um perfume Assim Pro dia a dia É um perfume Um perfume Também alegre Um perfume Assim Primaveril Eu acho Eu uso ele a noite Claro A gente usa Quando a gente quiser Mas parece Assim Que ele é uma coisa Mais quente Mais noturno E ele não é Ele é bastante Eu diria versátil Ele tem notas orientais No fundo dele E aí Eu acho Que mais pro fundo Ele vai remetendo Mais a pegada noturna Então ele pode ser usado Durante o dia E durante a noite Também Mas assim O que prevalece Aqui são as notas frutadas A saída frutada dele Super frutada E essa maçã vermelha Que é uma delícia Chega da água na boca Sabe O azedinho dela Chega da água na boca Bom gente São esses os meus perfumes De celebridades É Por enquanto a coleção É só essa De repente eu posso até Depois Adquirir outros Mas eu estou bem satisfeita Com a minha coleção Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um beijão Gente Até o próximo